Aqui é o FB da KModder, se você for uma conta de Xbox é só chamar no Whatsapp rapaziada Fala galera do YouTube beleza? Estamos esperando o vídeo do canal de GTA Online Rapaziada vídeo de hoje vou mostrar para vocês um método de GC2F muito fácil Na minha opinião esse aqui é o melhor GC2F de todos, o mais fácil de fazer, rápido também Não precisa ter quase nada para fazer tá rapaziada Uma coisa que você precisa ter é um amigo né, que vai passar o carro para você, o veículo para você E você também tem que ter o traje de escuba e já ter ele empolgado na água, beleza? Eu trouxe só de amigos, eu e o amigo, quem está me ajudando aqui rapaziada, Gustavo Vinicius, tamo junto meu parceiro O leio está ajudando demais rapaziada, vamos lá para os requisitos do glitch então PUM requisitos do glitch só né rapaziada Olha aí, a gente tem que ter um centro de operações móvel, espaço 2, oficina de armas ou módulo vazio Espaço 3, armazém pessoal de veículo, fechou? Armazém pessoal de veículo E aqui dentro rapaziada tem um veículo que a gente quer perder, beleza? Um RH8, uma moto, qualquer coisa Mas nem que está dentro do CON o carro que a gente quer perder, fechou? Pronto rapaziada, você tem o traje de escuba, tem o CON e já bugou o seu traje de escuba na água, beleza? Quem não sabe o traje de escuba rapaziada, eu vou deixar o vídeo na descrição, que lá eu ensino certinho qual é a bugar o traje de escuba, beleza? Olha aí, vocês estão vendo aqui que eu estou com dois CON, beleza? Do amigo e o meu O amigo estava passando esse jugular, lindo pra caramba, full moro, que derrapa nada, marcado, full zaço Olha aí, vamos para o glitch então, vamos ficar enrolando não, vamos para o método Olha aí, esse método aqui estava, acho que estava privado na gringa, soltaram acho que foi ontem ou antes de ontem, não sei Amigo, eu sou do CON rapaziada, a gente vai apertar aqui, entrar com o comando dos amigos próximos A gente vai apertar, beleza, aí soltaram o glitch da pistola, estou passando para vocês, já está liberado já o glitch Aqui dentro rapaziada, o amigo vai sair lá para fora de novo a pé, beleza? Por isso que eu falei para vocês, tem que ter um carro gratuito aqui dentro, fechou? Agora o amigo vai sair lá fora rapaziada, olha, e a gente vai sair lá fora também, só criticar O amigo que vai doar, que vai doar o carro tá rapaziada, vai sair sozinho, aí a gente vai sair de carro Beleza, saiu de carro aqui fora galerinha, agora é o seguinte, a hora que a gente vai usar o nosso Trash de escuba, beleza? Agora é fácil, é fácil o glitch, vocês vão ver que para mim, na minha opinião E do amigo também que ele falou, a gente testou o glitch antes rapaziada, a gente testou antes É o melhor método para fazer, beleza? A gente colocou o carro aqui perto do CON praticamente, onde aparece a bolha azul, aperta a consideração E agora rapaziada, tem que estar registrado como chefe do seguro-serve ou motoclube Vem aqui ó, gerenciar estilo, e vamos soltar o nosso Trash de escuba, beleza rapaziada? Aqui acho que uns 10, 12, já tá de bom tamanho rapaziada, os 12 já tá de bom tamanho É só para a gente tacar em cima da bolinha azul, a gente tem que entrar com o carro aqui rapaziada Em cima da bolinha azul com o carro, em cima do Trash de escuba A gente tem que empurrar o carro também em cima do Trash de escuba, fechou? Vamos aqui então rapaziada ó, vamos lá vamos lá, tranquilo, bora bora Olha minha, eu esqueci de falar no comecinho, mas aqui eu tô na conta do sorteio, beleza? Tô na conta do sorteio, se você quer participar do sorteio, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá então galerinha, montou no carro aqui ó, vem aqui, vem aqui em cima Não nasceu pra direita, beleza? Você afasta o carro, vamos de novo Afasta o carro aqui, sobe de novo É, nasceu pra direita ali rapaziada ó Desceu pra direita, vai dar uma tela preta Ele vai ficar assim, se você for puxado, desce do carro, tá vendo? Se você for puxado, você sai do carro e sai de novo pra essa série, tá? A gente vai descuba de novo Aqui é o seguinte rapaziada, presta atenção A hora, o amigo já tá acostado no com dele, ele já ó Ele já acostou no com dele, beleza? Aqui rapaziada, é o seguinte A hora que a gente entrar no carro do amigo O amigo vai apertar ele, entrar com amigos próximos e o comando, beleza? Mesma coisa que a gente fez no início do vídeo Eu vou entrar no carro ó Ele vai apertar, entrar com amigos próximos e o comando Pronto rapaziada Aqui, pode acontecer duas situações O amigo vai cuidar O amigo comendo a gente pro com, fechou? Aqui pode acontecer duas situações O amigo apertar lá E a gente... Como que fala? Aí a gente se puxar O carro ser puxado e a gente não, beleza? Se o carro for puxado e você não O carro vai ficar piscando na sua frente Você tenta entrar no carro até entrar Se for não que você entrar no carro puxado Beleza, já deu certo Qualquer jeito Ele me convidou ó Ele te aceita Chegou aqui rapaziada No carro de um amigo ó Aí a gente sai a pé Beleza? Já tá quase certo o vídeo de rapaz O carro já é bom Se a gente só vai salvar o carro agora Beleza? Agora é só Rapaziada Ali que eu tava falando Se você for puxado com o carro E o carro não Você faz o que eu te falei Vai entrando no carro Coloca piscando Beleza? Você vai até o carro Tenta entrar no carro Tenta entrar até o carro ser puxado Você vai ser puxado com o carro Você entrou no carro com o carro Beleza? Aí a gente vai enviar o convite do com dele pra você Você aceita Beleza? Aí vai ficar Aí você vai ficar a mesma coisa Finge que igual aqui ó O carro vai tá piscando pra mim Eu tento entrar no carro Beleza? O carro tá piscando Vai tentar entrar no carro Se acontecer igual com o seu comigo aqui Deu certo ainda rapaziada É só você fazer o mesmo processo Que eu falei Fechou? Vem aqui na direita Peraí Se você ficar com o seu carro aqui E não conseguir entrar É só trocar o carro atrás Trocar a sessão Beleza rapaziada? Então se você curtir o vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Ative as notificações Se você quer mais um sorteio Numa conta do Jacksbox One Essa é a tua ideia Eu vou deixar no primeiro comentário fixado Beleza? Acompanha lá Que o sorteio tá top demais Essa é a conta rapaziada Para os carros mod E muito dinheiro na conta Então tamo no próximo vídeo rapaziada Tamo junto Falou rapaziada Tchau tchau